E aí pessoal, beleza? Estamos aqui gravando um vídeo especial aqui de Warsp Online, né? Tá chegando a nova atualização aí do Mapa 2, né? O reajuste, o brilho que eles vão dar aí no Mapa 2. E a página do Warsp Online publicou essa foto e a gente já tá criando aqui várias teorias de como vai ser. Eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês pra gente trocar uma ideia e a gente falar algumas coisas aqui que a gente tá achando que vai rolar, né? Ou já rolou, porque na verdade algumas sugestões que eu vou dar aqui, que eu vou comentar aqui com vocês, eu sei que não vai dar tempo. Mas é importante a gente debater, a gente conversar. Pra gente ir conversando nos comentários aí, vocês vão deixando a opinião de vocês também. Eu vou deixar aqui a minha opinião, como eu acho que deveria ser o Mapa 2. E aí a gente vai dialogando, quem sabe a gente grave mais vídeos nesse formato aqui, né? Então já peço pra vocês aí se inscreverem no canal, deixar o like e dar aquela força pro canal. Me ajudar aí a crescer mais aqui na plataforma e a gente trazer mais uns vídeos legais aí, beleza? Tem muita gente que me assiste e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Então assim, vamos um pouquinho direto ao ponto, depois nós vamos fugir um pouquinho do ponto. Direto ao ponto é a foto do mapa novo que foi postado aí, né? Que é o mapa, ali aquele lado de Nadissar, de lado da direita, dos sentinelas, né? Aparentemente é um mapa, é o mesmo mapa, não mudou nada. Até a questão das posições das poças de lava, tá a mesma, né? E se você prestar atenção, os mobs também não mudou, tá os mesmos mobs. Então assim, eu acho que não vai ser alterado nenhum tipo de missão principal, né? As missões amarelas, elas não vão ser alteradas, elas vão continuar o mesmo, os mobs vão continuar o mesmo. Assim como foi no mapa 1, provavelmente eles podem dar uma nefada, né? Missão que vocês têm que pegar 15 itens, vai pegar 10. Missão que tem que pegar 10 itens, vai pegar 5. Na verdade, o mapa 2 já tá até bem mais fácil, eu já senti algumas mudanças que tinha futuramente, que hoje já não tem mais. Eu não tenho certeza, mas parece que sim. Se alguém tiver certeza, vai comentando aí, tá? Então eu acho que dessa questão não vai mudar, mas pode ser que tenha algo novo pra quem é endgame no mapa 2, né? Pode ser que tenha a civilização de Nadissard, que é algo que a gente pode falar aqui, interessante. É assunto pra um vídeo só, né? Como que vai ser e tal, porque Nadissard, o pessoal de Nadissard, ele é um tipo uns mercenários. E eles vieram da terra deles explorar em seu norte, né? Que é a ilha de Acel Norte. E se instalaram ali no vulcão e estão explorando. E os sentinelas e as legiões fazem aliança com eles pra poder vender os recursos deles pra eles lá, né? Então, certamente o mapa novo com a civilização deles lá seria muito interessante. A gente pegar a reputação deles pra comprar os equipamentos, participar das dungeons. Talvez lá tenha uma arena especial, lá tenha as dungeons, ou seja, igual o Coliseu. Talvez lá tenha DG com 15 na dungeon, já pensou? Então, enfim, tem mil e uma possibilidade que a Ingrid poderia trazer aí pra nós, né? Um mapa novo pra quem é endgame. Mas no mapa 2 a gente acha que não vai ter nenhuma alteração, assim, física na questão de ser mais difícil upar e tal, entendeu? Eu acho que vai ficar cada vez mais fácil ainda você upar. Mas assim, eu acho que eles podem ser que eles deem uma mudada no PVP, né? PVP final, na guerra. E é isso que nós vamos falar agora. Nós vamos aqui falar logo desse aqui. Depois eu vou falar o que eu acho, vou dar a minha opinião, né? E eu estou aqui, galera, na publicação do Mujtesu... Não, é Mujtesu. Mujtesu. Não sei ler, velho. Não sei ler. Você está vendo aí o comentário dele, né? Eu vou ler aqui o que ele escreveu. A Ingrid pretende melhorar o mapa 2 na próxima TT, assim como fez nas 4 ilhas iniciais. Foto 1. Poderia aproveitar a oportunidade para pedir a mudança no mapa recomendável da escada e colocar a T3 mais longe da T4. Que é esse mapa que vocês já estão vendo aí, né? Vocês estão vendo que já tem uma diferença muito estranha aí que ele que fez, né? Conseguiu fazer direitinho aí uma montagem bacana. É diferente do mapa original, que é esse aí. Que a T3 é praticamente do lado da T4, né? Deixando assim os dois lados dos MCs e elfo mais equilibrado. Em questão de território e acessibilidade. Quase não sai, hein? Observação. Minha opinião para quem já jogou os dois lados. Observação. Jogo desde 2012. Eita lasqueira. Ele é mais velho que eu. Então, gente. Está aí a foto, né? Essa original e a editada. Não é uma foto oficial. Eu acho que foi uma foto que ele que fez. Então, se ele está assistindo esse vídeo, comenta aí. Bom. Já vou começar dando a minha opinião. Eu acho que a minha opinião está totalmente certa. Vai melhorar para os dois lados. Só que, claro, que vai melhorar mais para os elfos, né? Quem sabe assim a gente pode conseguir um equilíbrio a mais. A gente pode dizer. Ah, Dan. Mas tu está falando isso só porque os legiões começaram a ganhar agora. Sim e não. Sim, porque, obviamente, é mais fácil da legião ganhar depois que ela derruba a T4, né? Fica logo ali do lado. Tipo, vai meio que vai um trenzão. E aí já pega a T3. Ela está bem ali do lado. Quando os elfos conseguem defender, aí fica mais difícil. Porque entra o lance da escada. A legião passar ali pela escada é muito complicado. Porque um mago pode bloquear a escada. Um druid. É, que mais? Um paladino, né? Porque a escada tem apenas um bloco de movimento, né? Um bloquinho desse aqui para você se movimentar. Então, não é legal. Nesse formato aqui, olha, vai ter vários blocos para a legião passar. E assim ter uma ampla área para acontecer uma batalha bem legal, né? E com isso pode diminuir o lag, pode diminuir o CD. Então, assim, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil sim para a legião. Vai ficar, vai dizer que é choro, vai dizer. Mas assim, você que é a legião, você pode também deixar nos comentários ou fazer uma publicação no Facebook. Ou me mandar no direct do Instagram. É, alguma forma de melhorar isso, né? Aqui do lado dos sentinelas ou do lado dos legiões para vocês lá. Se vocês acham que tem alguma coisa de errado. Se vocês acham que tem alguma coisa que deveria mudar no mapa. Ou na questão de posicionamento da bandeira. Ah, a bandeira está muito perto da estátua. Ah, a bandeira está mais perto da passagem e tal. Então, aqui a bandeira não está muito bacana. E aí, a gente pode fazer um vídeo aqui, interagir, conversar e debater nos comentários aí. Como esse daqui, por exemplo, né? E aí, a gente pode alcançar alguma coisa e tentar fazer um equilíbrio mais legal aí, né? Porque está equilibrado mais ou menos, mais ou menos. Mas também não está aquele desbalanceio todo como o pessoal diz que é e não é. Mas é sempre bom ajustar o máximo possível, né? Para a gente usufruir, usar o máximo também do game aí, né? Muito legal isso aí. Então, concordo com ele, né? A minha opinião. Eu acho que essa atualização aqui, esse formato aqui está bom. Só que eu ainda acho que... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. A cidade ficou muito longe. Teria que conferir. Vamos conferir aqui, né? Eu acho que eu nem tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho, mas tem como eu saber, né? Aqui, ó. Nossa, ele foi criar mais o mapa. Criou mais para cá. Agora que eu vim perceber. Então, aqui, T4, né? Um, dois, três, quatro. Não, cinco, né? Espera aí. Um, dois, três, quatro, pô. Tem que ser quatro só. Então, ele botou aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ficou um a mais para os elfos. Então, não está bacana. Teria que ser um, dois, três, quatro. A T3 teria que ficar bem aqui, ó. Aí sim, ela ficaria exatamente igual, né? Aqui, a dos MCs, né? Com essa mesma dimensão de tamanho aqui. Se eu não me engano, aqui, essa passagem tem quatro janelinhas para você passar. Mas também, depois que passa aqui, meu amigo, o de espalha aqui já era. Bom, então é isso, né? Eu acho que essa mudança aí seria bem interessante para a guerra ficar um pouco balanceada no critério ataque da legião. O que precisa ser mudado aqui na legião. Vamos ver se alguém vai comentar alguma coisa. E se alguém comentar, me marquem para a gente fazer aqui a nossa opinião, né? O que eu acho aqui é que da T3, dos MCs, a posição da bandeira deveria mudar. Ela está na frente da estátua. E aí, eu não sei, né? Eu acho que deveria mudar. E aí, ela poderia vir um pouco mais para baixo, né? Na questão da bandeira. Já que, tecnicamente, quem posiciona a bandeira é os legiões, né? Então, as legiões iriam posicionar a bandeira de uma maneira estratégica. E aí, ela tirar mais. Porque, sei lá, parece que quando a gente entra na T3 ali, acabou a guerra. Não tem o que fazer. Na minha opinião. E também, né? Para deixar a guerra sendo uma coisa, vamos dizer assim, mais disputada, mais legal. Colocar o vermelhinho no evento. Como que seria o vermelhinho, Dan? Tipo assim, iniciou a guerra aqui. Vai ficar vermelho aqui na T3. Entendeu? Igual nos eventos dinâmicos. Vermelho aqui na T5. Tudo vermelho por aqui assim, ó. Tudo vermelho. Daqui, da T3 para baixo, ficaria branco. Ia ficar um monte de gente parado aqui. Ia ficar. Mas, pelo menos, ia ser aqui. Daí, ficava tudo branco aqui. Ou seja, só ia pegar o buff da guerra quem estivesse na parte vermelhinha aqui, né? Daqui da T3 para cima, tudo vermelhinho. Daqui também, da T3 para cima aqui. Ficaria tudo vermelhinho. Para quem pegar o buff, só quem subir. E não quem ficar parado na T1, né? Por exemplo. Isso é uma mudança também que deveria ter. Outra coisa que eu acho que seria legal também, seria... A Ingrid colocar, tipo, uma bandeira aqui em Nardissard. Ou aqui dentro da cidade. Aqui dentro da cidade não dá, porque lá não pode brigar, né? Mas poderia ser aqui, ou sei lá. E essa bandeira, ela daria um buff especial para a guerra. Não sei se isso é legal também. Tipo assim. A aliança que destruir a bandeira primeiro ia ganhar um buff de recarga durante a guerra. Durante uma hora, por exemplo. Ou um buff de dano durante uma hora. Então, ia ser algo que ia ter... Ia acontecer outras estratégias. Ia acontecer outros ataques. Outra... Ia ter que ver mais gente defendendo. Não sei. Essa bandeira, eu estou dando sugestão que seja aqui em Nardissard. Mas ela pode ser na T5. Ela pode ser em Berengar. Ela pode ser em vários lugares aí do mapa. Deixem nos comentários aí o que vocês acham de uma bandeira extra neutra. Vamos dizer assim. É que ela vai dar um buff temporário para o pessoal que está na guerra. Poderia também ser uma bandeira do lado elfo aqui. Tipo, vários mobs super fortes de Nardissard defendendo a bandeira. Só para ativar o buff. E o buff aqui também do lado dos legiões. A bandeira do lado dos legiões. Com os mobs também de Nardissard protegendo a bandeira. Para a legião matar e destruir. E assim ganhar o buff, né? Bom, então assim. Falamos sobre mapas aqui. Tem mais uma coisa que nós vamos falar agora aqui, né? Sobre a nova atualização que vai vir. Na minha opinião. Que já deveria ter há muito tempo, né? É, primeira coisa. É a mudança de itens. Que você dropa fazendo as missões. Até hoje. Se eu não me engano. Que eu nunca mais reupei. Mas você dropa os itens verdes. É a Ingrind. Muda isso. Já bota os itens melhores. Para quem vai upando. Para assim a pessoa upar. E já ter um setzinho legal. Para chegar a nível 17. Nível 18. Até mesmo nível 20. E quem sabe já chegar no mapa 4. Conseguir farmar. Conseguir fazer uma DG. Conseguir fazer uma coisinha bacana. A Ingrind tem que facilitar mais. Muita gente para de jogar. Porque o jogo é um... É... Eu ia dizer um pouco. Não é um pouco. É muito P2W. O jogo é muito P2W. E é muito difícil de você upar. Porque quem já está forte. Não quer fazer grupo. Quem está fraco. Quem está upando. Fica muito... É... Panelinha. Vamos dizer assim. É muito grupo formado. Eles não adicionam as pessoas novas. Que está chegando. E essas pessoas novas. Aqui no nosso servidor. Está muito difícil de upar. Porque apesar de os itens de evento estar super barato. Mas ainda é difícil de você upar. A série do guarda prova isso aí. Foi bem difícil de upar lá. Sem ajuda do druid. Sem ajuda de coins. Então assim. Vou abrir a foto aqui. Aí está a foto. Das três masmorras que ia ter. Ia ter as masmorras. Da T1. Da T2. E da T3. Da T1. Ia ser ali nos pântanos. De marasques. E pode ser uma masmorra. Que você faça PT. Mas não necessariamente 5 na PT. Tipo. Você pode ir com 2 na PT. Que você vai conseguir o drop. Você pode ir com 3. Que vai conseguir o drop. Né. E aí você pode também. Essas masmorras. Ter uma opção especial. De você demandar automático. Mas Dan. Como é que vai demandar automático? Você está fazendo missão. Não necessariamente. Você tem que estar. Lá perto da masmorra. Você pode ir aqui no menu. E aqui. Sei lá. Numa aba aqui. Masmorra. Você vai demandar aqui. Eu quero ir na masmorra da T1. Demandar. E vai escolher a sua função. Eu sou o que? Eu sou tanque. Eu marco tanque. E aí. Esse grupo. Que vai ser formado automaticamente. Já não entraria outro tanque. Entraria outras. É. Classes. 3 da magia e tal. Enfim. Isso é uma maneira também. De facilitar muito. Você perder menos tempo no jogo. Que é isso que eles não querem. Eles querem que você perca tempo no jogo. É. Então. Aí estaria ali dos pântanos. Na T2. Seria ali aqueles fantasma. Também poderia ser os leopardos. Os boys ali. Enfim. A critério de... De roteiro. De escrever a história. Saiu de menos. É. É. É uma fortaleza muito grande. Da T2 também. Poderia ter. Dos MCs também. Tá. Eu fiz dos elfos aqui. Gente. Mas. Lógico que ia ter lá nos MCs também. A alge masmorra da T1. Lá. Do clã do Puma. A T2. T2. Do clã do Puma. A T3. Do clã dos Ugros. Ah. Mas só da T1. Da T2. Da T3. Seria um bom começo. Claro que eu queria da T4. Queria mais conteúdo. Queria mais coisa. Mas assim. Da T4. Tecnicamente. A gente já tem uma masmorra. Que é a do Coliseu. É. Mas assim. A T4 em si. Ela não tem uma masmorra. Né. Mas. Se quiser colocar da T4. Aqui na ilha do cemitério. Aqui. Beleza. Pode colocar. Não tem problema não. Mas assim. Eu já me contento com a do Coliseu. Né. Que a gente faz lá. E daria mais alguma. Sei lá. Alguma repaginada. No Coliseu aí. Quem sabe. Ter uma opção de você farmar. Solo. Mas aí. Já não é tão interessante. Você farmar solo Coliseu. Porque Coliseu. Ele é. Da Guild. Né. Você só consegue jogar. Os mesmos personagens. Da mesma Guild. E a T5. Ela já tem o Berengar. Né. A torre de Berengar. Ela é uma torre. Sendo que. Levando em conta. Que essas torres. Que vai ter aqui. Ela vai dropar item nível 13. Item nível 16. Item nível. Nível 15. Entendeu. Itens que vai ajudar o pessoal. A upar. E o cara não vai ficar upando. Da T1. Da T2. Da T3. Da T4. Até chegar aqui. No coisa. Para farmar. Imagina o tanto de. De Vigor. Essa pessoa. Deixou de usar. Ficou guardado. Lá o Vigor. Sem ter usar. Porque não tem nenhum evento. Porque o evento. É do Halloween. A pessoa não vai conseguir PT. No Halloween. Para farmar. Né. Se ela já for nível. Nível 14. Ela não vai voltar no mapa 1. Porque não tem. Não vai dropar. Enfim. Então. Isso. Tem que. Tem que ter. O mais rápido possível. As mais morras aqui. Porque as pessoas. Que estão upando. Tá ficando com. Com os Vigor. Guardado. Sem poder usar. Porque no Berengar. Não dá. Mas. Tem gente nível. Eu sou nível 15. Eu faço Berengar. Faz Berengar. Mas todo mundo. Botou coins. Igual você. E tal. Ah. Eu sou free play. Mas. Enfim. A gente vai debater aqui. A noite toda. Bom. Então. Assim. Né. Tem várias. Muitas outras coisas aqui. Que eu poderia falar. Aqui para vocês agora. Mas aí. Esse vídeo. Ia ficar muito longo. Né. E a gente. Já debateu bastante aqui. Sobre o mapa 2. Que vai ter. Mas uma das coisas. Que eu quero falar rápido. Aqui. Que a Ingrid. Deve. Deve. Colocar. Emergência. É o banco. Né. Eu queria entender. O que passa na cabeça. Desse pessoal. Por que. Que não tem banco. No WS. Né. Mas. Tu diz assim. Banco. Banco. Para que banco? Banco. É o que vai fazer. Você aumentar a sua bag. É o que você vai poder. Guardar itens. Que você vai usar. Futuramente. Ou o que você quer guardar. Porque você não quer vender. Simplesmente assim. Não. Vou guardar esse peito aqui. Porque eu penso que eu vou upar um templário outra vez. Então eu vou guardar ele aqui. Né. E os itens nível 13. Também. Itens vinculados a sua conta. De você logar. E tá vinculado a sua conta toda. Todos os seus personagens. E tal. Enfim. Né. A Ingrid poderia fazer uma casa nova. Né. Que é a casa que. É. Tem várias casas aqui pelo mapa. E já poderia usar. Nem precisaria fazer. Né. Aqui tem uma fechada. Do lado do depósito. Né. A gente aqui. A Ingrid. A gente não usa. Depósito da guild. Não é confiável. É você deixar os seus itens guardados lá. Então. Né. Você tem que. Que ajeitar isso aí. Então. Pode abrir aqui. Um aqui. Colocar um banco aqui. Com NPCzinho. Né. Bonitinho. Pra nós guardar nossas coisas lá. E daí lá. Ia ter. Duas bags de banco grátis. Ou uma bag de banco grátis. As outras. Vai comprar com coins. Vai comprar com gold. Vai comprar. Vai ganhar fazendo conquista. Sei lá. Qualquer coisa. Né. É. Eu espero que dessa vez. Agora venha a opção de você mudar o set. Rápido. Né. E a gente já falou muito sobre isso. Né. O Carlos Peck. Já falou sobre isso. Eu quero também que venha. Que mude o sistema de craft. Que tenha craft de poção. Que tenha craft de colher planta. Que tenha craft de pescaria. Né. De caça. Sei lá. Muitas coisas aí. Que poderia. Tá mudando craft. Pra dar uma repaginada aí. E a gente. Se empolgar um pouco mais. Né. De fazer os craft aí. Uma coisa também. Que eu acho que deveria entrar. Emergência aí. É o calendário de eventos. Né. Você ter ali o seu calendário. O dia que vai resetar. As. As. As quests de arena. O dia que vai sair os selos. O dia que vai voltar os selos. É. O dia que vai chegar o Halloween. O dia que vai chegar. É. As outras. Mas a Ingrid não faz isso. Porque. Vindo e volta. Eles atrasam os eventos. Né. Atrasam o evento. Atrasam isso. Atrasam aquilo. E aí. Eles não fazem lá. Mas eles poderiam. Pelo menos fazer assim. O calendário tá lá. Evento confirmado. Né. Sei lá. Por exemplo. É. Eles vão dizer lá. Por exemplo. É. É. Terminamos o evento. Tá faltando. É. Daqui a 10 dias. Nós vamos lançar. Bota lá. Daqui a 10 dias. Eles não fazem. Porque eles não querem ficar. É. Dependendo do calendário. Né. Eu acho. Não sei. Mas já deveria ter o calendário aí. Nesse aí. E também poderia colocar uma aba de colecionáveis. Né. Colecionáveis. Já entraria também a sua casa. Você poderia comprar uma casa. Igual no Albion. Ou igual no Terraria. Né. E aqui você teria entrar. Ou quem é o seu amigo. Quem tá aqui na sua aba de amizade. Poderia entrar na sua casa. Ou quem tá na PT. Poderia entrar na sua casa. E ali dentro da sua casa. Teria. Uns manequim. Igual esses daqui. Pra você colocar as suas. As armaduras que você não tá usando. Por exemplo. Essa 15 aqui. Ah. Eu não quero vender pro NPC. Porque ela é muito barata. Você vai lá. E bota ela lá. Exposta lá. Né. Tipo igual no Minecraft. Aí vai botar os seus escudos. É. Cabeça de boss. Que você vai dropar. É. Cabeça de MC. Cabeça de elfo. Enfim. Essas coisas aí. Eu acho que seria bem legal. E aí você ia capturar. É. Borboletas de diamante. É. Peixe. Sei lá. Os colecionáveis. Bem legal assim. Eu acho que seria legal. Seria mais um conteúdo aí. Pra gente fazer né. Ir atrás desses colecionáveis. No WS aí. Porque no Antigame. Talvez o WS já esteja precisando de conteúdo né. Teria um conteúdo legal aqui no mapa 2. Teria muitas pessoas jogando. Atrás dos colecionáveis aí né. Falei tudo sobre os mapas aqui pessoal. Eu vou encerrar o vídeo né. E ainda tem muita coisa pra me falar né. Tem as coisas pra nós falar. Sobre HP do castelo. Os drops de craft. Que eu quero falar. Vendas de itens no NPC. Que eu quero falar também. Né. Também quero falar. Algumas pistões sobre trade. End game versus nível travado. É. Que mais. Os DC. Balanceamento na arena. Tudo isso eu tenho anotado aqui. Né. De acordo com o feedback de vocês. Que vão dar aqui nesse vídeo. Nós vamos estar fazendo o próximo vídeo aí. É. Vamos ver como é que vai falar né. Na verdade eu só vim aqui falar. Expressar pra vocês. É. A minha intuição. E o que que eu quero ver. Nesse mapa 2 aqui né. As mais morra. A atualização aqui da T3. Mudando pra cá. Não necessariamente. Se ficar assim. Pra mim tá bom. Eu não vejo coisa. Mas seria legal mudar. É. Alguns posicionamentos de bandeiras. Pra gente ajustar. A alguma mudança na guerra né. Como as bandeiras de buff. Mas sei lá. Vocês podem dar alguma outra ideia aí. É. Enfim. Vamos esperar e ver o que que vem. Né. Se eu tiver mais algumas ideias aqui. Pro mapa 2. Eu vou trazer pra vocês aí. Quem sabe. Uma segunda parte. Beleza. Então gente. Queria pedir pra vocês aí. Se inscrever no canal. Deixar o like. Marque o sininho. Pra vocês assistirem. Esse tipo de conteúdo de WS. Aqui no meu canal. Tá. Muito obrigado. Você chegou até o final. Gostaria de saber também. A opinião de vocês. Vocês tem uma opinião bem bacana aí. Pra deixar e compartilhar comigo. E eu vou tá respondendo. Todos os comentários desse vídeo. No. Aqui embaixo. Tá. Se você quer ter uma conversa mais bacana. Danrock Games. Lá no Instagram. Também respondo todos os directs lá. A gente conversa por áudio. E é bem legal lá. A galera que conversa comigo no Instagram. Beleza. E tem uns realms engraçados lá. Vai lá. Dá uma olhada lá. Valeu pessoal. Obrigado. Até mais. Aquele forte abraço. Fique com Deus galera. E falou. Fui.